E assim abres um buraco na baquê. A pôr os pés aí. Na baquê, os tec-tec. Apoias-te logo e depois passas para aí. Quase nunca podes pisar o carco. O carco só podes pisar a boca. Ok. Vá, primeiras voltas. Com calma e depois é que coisa. Vai olhando para a temperatura. Vá. Podes. Vá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.